Nós não podemos desobedecer uma ordem de uma autoridade. Está escrito na Bíblia que a gente deve ser submisso às autoridades. É duro você dizer isso, que a gente deve ser submisso à autoridade, se a autoridade não sabe o que está fazendo. E essa autoridade, hoje, de Maringá, não sabe o que está fazendo. Ou sabe o que está fazendo. Porque existem duas questões, Fernando. A primeira é política e a segunda é falta de conhecimento médico. O lockdown, a medida restritiva, não funciona. Não funciona, não está adiantando nada. Não mudou nada o curso da doença. Bom, ah, porque foram as festas, foi isso, foi aquilo. Tá, pode ser, pode ser. Mas ele proibiu as festas? Cadê as festas? As festas estão acontecendo. A garotada está se reunindo. E a garotada se contamina e traz para dentro de casa. Aí está pai, mãe, avô, avó, filho, sobrinho, todo mundo dentro de casa. E dentro de casa eles acham que não se contamina. Dentro de casa eles não usam máscara. E aí eles se contaminam porque aquele garoto que foi na festa trouxe o vírus. Se contamina, contamina todo mundo. Então lockdown não funciona. Segunda questão. Quebra a economia, Fernando. E aí vem a questão econômica, política. Não há, será que não há um interesse deliberado de quebrar a economia do país? Não estou falando aqui da cidade de Maringá, mas a cidade de Maringá são todas as outras cidades. Será que não há um interesse de quebrar a economia do país? Pergunta. Eu não tenho a resposta. Quer dizer, eu tenho a resposta. Para mim, sim. Eles querem quebrar a economia. Por questão política. Eu não tenho a resposta.